Oi, eu sou a Amanda e esse é o Vida Saudável. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns doces belgos que a gente já experimentou. Eu sei que o canal é de vida saudável e, por isso mesmo, os doces estão incluídos neles. Porque pra gente ter uma vida saudável, a gente precisa de equilíbrio. E um docinho aqui, um docinho ali, sempre faz bem pra nossa saúde, principalmente a mental, e também pra felicidade. Então vamos lá. Começando pelos clássicos. A gente comprou esse creme de biscoito que se chama Especulos. Nós compramos da marca Lotus, que é a original. E esse creme de Especulos eu vivo fazendo em casa, mas eu sempre faço biscoito pra depois fazer o creme. E aqui ele já vem prontinho, né? Muito mais prático e ele é delicioso. A gente coloca em croissant, no pão, em tudo que puder. Outro clássico é o Galfre de Mel, que na verdade tem um que é com caramelo, que eles chamam de Stoop Waffle. E tem esse que a gente comprou da marca do mercado mesmo, que é o do Carrefour. Mas que eu achei ele uma delícia. Ele é tipo um biscoitinho e ele vem recheadinho também. Aí a gente coloca ele assim em cima do chá ou do café, que ele fica aquecidinho e dá uma molhadinha. Fica bem gostoso. E quanto aos chocolates, quando a gente chegou aqui, a gente... A primeira coisa que a gente comprou foi o chocolate Milka. Porque aqui ele é muito barato. Óbvio que ele não é tão gostoso quanto os outros. Quantos os outros? E aí? Quantos os outros? Óbvio que ele não é tão gostoso quanto os outros. Mas ele tava muito barato e a gente comprou esse recheado com caramelo. Bem gostoso. A gente comprou duas barras por 1 euro. Foi muito barato. E compramos outros dois da mesma marca, que é um com avelã e um que é chocolate puro. Esse aqui eu comprei porque eu achei a embalagem dele muito genial. Parece tipo um tirolinho, sabe? Vem duas barrinhas por dentro. E ele é só o chocolate amargo. E esse outro era uma barrinha pequena. O chocolate com avelã. Chocolate ao leite com avelã. Esse aqui eu não gostei muito não, porque veio a avelã grandona e o chocolate eu achei mais ou menos. Esse aqui o chocolate ele é bem forte e o Conrado vai usar pra fazer uma cobertura de bolo de cenoura. Vai ficar bem gostoso. E o nosso predileto até agora foi esse aqui. O JD Cross. Essa aqui é uma seleção de chocolates e ele vem em quatro sabores. Aqui são quatro sabores e são barrinhas bem pequenininhas. Então são ótimas pra gente ir experimentando e não ficar tão longe da saúde. Um por dia não vai engordar ninguém e também não vai fazer mal pra ninguém. Inclusive eu vou comer um agora que eu ainda não comi, que é o de nozes e amêndoas. Lá no Instagram eu conto pra vocês se ele é delicioso como os outros. Esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou aproveitar meu chocolate com meu chazinho de hortelã. E se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreve no canal e me segue no Instagram que eu mostro todos os detalhes da viagem. Até a próxima. Tchau!